Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Fundação Libanesa de Minas Gerais. Hoje, dia 24 de setembro de 2020, estamos recebendo nosso querido amigo Patrício, doutor Sérgio Keddi, para uma live muito especial com o tema Tristeza e Depressão. Para aqueles que ainda não conhecem a Fundação Libanesa e não me conhecem, meu nome é Frederico Aburachidi, eu estou como presidente desta fundação, que foi criada em 1970 por libaneses, descendentes e amigos. aqui em Minas Gerais. A fundação tem, portanto, 50 anos, esse é o ano do seu cinquentenário, e durante, desde a sua criação, ela se dedicou à assistência social, à saúde, à educação e à promoção da cultura. O intuito dos lideranças libanesas à época era, através da fundação libanesa, manifestar a sua gratidão e a sensibilidade dos imigrantes libaneses pela acolhida que o povo brasileiro deu aos libaneses e seus familiares. Desde então, desde 1970, a fundação exerceu com maestria o seu papel, tornando-se referência no atendimento de adolescentes, também no atendimento de dependentes químicos, na década de 80, e construiu a sua história dessa forma. Hoje, nós temos um corpo na área da saúde de aproximadamente 30 profissionais, todos voluntários, principalmente da área de psicologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, todos dedicando-se ao bem social. Esses atendimentos são voltados para a população carente de Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte e região metropolitana. Além da área da saúde, nós temos a área de educação, concursos, capacitação e, como eu disse no início, promovendo sempre a cultura e o diálogo da cultura libanesa e brasileira. Essa noite, eu faço também menção especial ao Marcelo Aburashid, meu irmão, que hoje faz aniversário. Desejo a ele os parabéns. Ele é nosso conselheiro na Fundação Libanesa. Quero saudar a presença aqui no nosso consul honorário do Líbano, doutor Edmunda Biakio, Fernanda Jacó, doutora Regina Bittencourt, Thaís Colli, da Inspirale, Elma Jacó, nossa conselheira e voluntária, Valdira Lima, Marli Marston, doutor Jamil Saliba, médico voluntário na Fundação Libanesa. Enfim, sintam-se todos cumprimentados. Tenho certeza que ficarão muito felizes com o conhecimento que nós vamos adquirir aqui hoje. Saudar também doutor Elias Obeide, Emílio Lopes, Dênio Pimenta Nacli, José Canut, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Sabar Saliba, nossa conselheira, Paula Zeredo, doutor Paula Zeredo, advogado voluntário na Fundação Libanesa também. Bom, hoje eu tenho a grande satisfação de receber doutor Sérgio Ked. Doutor Sérgio Ked, que é filho de libaneses, brasileiro e cidadão libanês. Doutor Sérgio Ked é renomado psiquiatra e psicanalista, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, é psicanalista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais e também psicanalista de data da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, é integrante da IPA, International Psychoanalytical Association. E, para quem não sabe, essa é uma instituição internacional que foi criada por Freud. Doutor Sérgio Ked é voluntário na Fundação Libanesa de Minas Gerais? Nascido, eu disse que ele era cidadão libanês e brasileiro, não poderia jamais deixar de dizer que ele é nascido em Araguari, Minas Gerais. filho do saudoso senhor Abdala Ked e Dorama Mujali Ked. Senhor Abdala Ked, que foi uma liderança empresarial em Minas Gerais libanês. Bom, doutor Sérgio Ked, é um prazer tê-lo conosco hoje. Boa noite. Obrigado, Frederico. é uma honra. A gente tem feito muitas lives, mas essa é especial, é com emoção que a gente comparece exatamente por ser a nossa história. Eu queria te parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Você é jovem, é neto de libanês, você está no lugar dos meus filhos. Eu seria a geração do seu pai, filho de libanês, e você está no lugar dos meus filhos, neto, e tem mostrado uma grande dedicação ao povo libanês, o conhecimento das famílias, tem buscado realmente soerguer e levantar cada vez mais a Fulibã, num período tão duro como o nosso. Toda semana a Fulibã comparece com as suas lives e eu quero dizer do meu orgulho de realmente ter entrado nisso e poder dar alguma contribuição. Eu aceitei o convite porque um dos orgulhos da minha vida é ser filho de libanês. O pessoal que eu gosto sempre de dizer chegaram crianças praticamente com 12, 14 anos, no começo do século XX, fizeram quarentena nos portos, não falavam uma palavra da língua portuguesa. Eram, às vezes, vistos como estranhos por alguns hábitos. A minha mãe conta, por exemplo, que na infância dela se comentava que a gente era meio animal porque comíamos quilo cru, uma das maiores iguarias. Tem uma amiga nossa, tio do Zé Carnut, que está aí, que diz que quilo cru é comida de Cristo, provavelmente Cristo comeu quilo cru. Isso é uma brincadeira que a gente fala, mas que é muito importante. Então, é uma honra para mim que esse tema foi escolhido porque é uma coisa muito atual, tanto do ponto de vista médico como do ponto de vista social, antropológico, vivendo uma epidemia muito grave, com grandes mudanças em toda a nossa vida. Então, vamos tentar falar um pouquinho do que a gente sabe. Não vou entrar em elucubrações a respeito de pandemia. Vou falar do que a gente sabe de tentar, da maneira mais simples possível, diferenciar tristeza de depressão. Eu fico lisonjeado pelas palavras, realmente é uma tarefa árdua que nós temos à frente da Fundação Libanesa, mas nós devemos valorizar nossas raízes. Quando assumi essa missão, e eu chamo de missão, era certo da importância da Fundação para a sociedade de Minas Gerais, mas também certo de que deveria levar adiante esse legado dos libaneses, descendentes e amigos da nossa cultura. Fico muito feliz de tê-lo conosco hoje, também na Fundação, como voluntário. É um profissional reconhecido internacionalmente e, para nós, é uma grande honra e as suas palavras realmente nos motivam muito. Eu quero cumprimentar também a Mari Sírio, que também é descendente de libanês, autora de um livro maravilhoso que fez em homenagem ao seu pai, a Cristina Mello, do Rio Grande do Sul, a Marta Martinovich, que, inclusive, manda uma mensagem para o senhor, querido doutor Sérgio, que alegria poder vê-lo, aquele abraço fraterno, desde Buenos Aires, Argentina. Fátima Azevedo, de Cajamar, São Paulo, Emir Jacó, dando boa noite aqui, Eloísa Zeredo, enfim, Rosana Tibau, de Sorocaba, São Paulo, Carlos Magno, Sandra Palma, sejam todos muito bem-vindos, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, curtam as mensagens e acompanhem a Fundação nas redes sociais. Nós temos uma meta no canal da Fulibã de alcançar mil inscritos. É um canal novo e, a partir do momento que a gente alcançar esse número, novas ferramentas ficarão à disposição da Fundação para melhorar a transmissão, enfim. Mas, sem mais delongas, passo a palavra ao doutor Sérgio. Então, vamos começar, né, a falar de tristeza e depressão. É um tema muito importante, porque vocês vão ouvir durante a minha fala que a tristeza quase que perdeu o seu lugar, né? eu vou tentar entender por quê e vamos começar, então, projetando aí os slides. Por favor. Tristeza e depressão. Então, pode passar para o próximo, né? Eu vou começar dando uma ideia de leve de uma sistematização sobre os transtornos psiquiátricos. Essa sistematização foi criada por Mark Hugen e Slavny. E eu tirei do livro de um professor mineiro, eu tenho feito essa luta para citar autores brasileiros, né? Porque eu quero valorizar a nossa psiquiatria, valorizar a nossa psicanálise. Não é uma prática ainda muito comum só citar autores brasileiros. Aqui eu só vou citar brasileiros praticamente. Então, eu tirei do livro sobre psicofármacos do professor Fábio Lopes Rocha, do Ipseng, e da Cláudia Hara, que é uma japonesa brilhantíssima. Então, os transtornos psiquiátricos, eles são agrupados em quatro grupos ou perspectivas. Esses autores americanos, do John Hopkins Hospital, eles falam em perspectivas psiquiátricas, que são proposições explicativas que derivam de quatro famílias separadas de pensamento, de divisões, mas são interrelacionadas. Então, ele fala das doenças cerebrais, das dimensões da personalidade, os comportamentos motivados e os eventos da vida. Então, com essas quatro perspectivas, nós vamos compreender com muita precisão os nossos pacientes. E vocês vão conseguir entender como é que fica fácil a gente ter uma ideia se a pessoa é doente ou se é apenas vive uma emoção. Próximo, Frederico, por favor. Não apareceu, não. apareceu? Não. Está começando a aparecer, sobe mais. Pronto, aí, aí, aí. Essa perspectiva psiquiátrica, não, você repetiu, repetiu. Voltou, está tendo um delay aí. Você repetiu, pode passar o próximo, sobe aí. Não está conseguindo? Não, é um delay, tem um delay aí na transmissão. E aí? Voltou ou não? Não, ainda é o mesmo. Bom, a perspectiva da doença, a gente passou. Agora, a perspectiva, na perspectiva da doença, então, a pergunta básica é a seguinte, o que o paciente tem? O que o paciente tem? Ele tem uma doença, então. Nesse grupo, a causa dos problemas do paciente é derivada de doença estrutural ou funcional. E toda a visão é médica, porque a psiquiatria é a única especialidade médica, que é objeto de psicologia, de sociologia, de antropologia. Mas, esse caso, o que é que o paciente tem? Na verdade, é médico. O raciocínio sobre a doença é médico, nessa perspectiva de procurar a doença do paciente. Então, os exemplos, o delírio, que é uma alteração da consciência, muito importante, as demências, o transtorno bipolar de humor e a esquizofrenia. Não é um problema. Eu espero. É, vai. Talvez, assim, acho que as pessoas conseguem ler, né? Não. Bom. Então, pergunta-se, a pergunta fundamental, qual é a lesão existente ou qual a doença o paciente realmente tem? E essa visão, nós vamos apelar para remédios e métodos biológicos e ver o que se pode fazer pelo paciente do ponto de vista, assim, estrutural, médico, estrito quase, né? Embora a psicoterapia caiba em qualquer situação humana. O próximo, por favor, acho que a gente pode pegar aqui. Não está? Não, pode ir para a frente. Aí. É. Precisava subir um pouquinho para poder ler tudo aqui direitinho. Entende? a perspectiva dimensional, então, a pergunta é a seguinte, o que o paciente é? Então, nós saímos do que o paciente tem para o que o paciente é. Então, o paciente é uma pessoa que tem características psicológicas, físicas, distribuídas de forma natural. Ele é daquele jeito, né? Então, da mesma maneira que existem pessoas mais altas, mais baixas, imagina-se que tenham pessoas com maior capacidade cognitiva, pessoas no dilema extroversão, introversão, as pessoas mais caladas, menos caladas, mais alegres, com mais tendência a neuroticismo, a de ficar realmente se sentindo muito rejeitado, muito ansioso diante de qualquer coisa. Isso, muitas vezes, é a dimensão daquela pessoa. E essas características, é claro, que vão deixar as pessoas mais vulneráveis diante das questões da vida, né? Podem dar respostas mais disfuncionais, onde cabe uma ajuda psiquiátrica, onde cabe uma psicanálise, outras formas de psicoterapia também. O próximo, que aí eu dou exemplos. Impressiona. É, dimensional, é... Você está voltando. Ele está... Dimensional. Olha aí. Essa aqui já foi. É que eu não tenho acesso aqui para mim, é ficar mais fácil, realmente. Aqui. Ele volta. É engraçado. Vai lá. Eu precisava disso aqui, então eu vou tentar... Vou tentar falar, então, sem ler, né? Não, vamos... Vamos ver se você consegue, hein? Você quer que eu tente abrir no meu aqui? Não, espera aí. Pode continuar, esconda, eu vou ver se eu consigo resolver. bom, então, a dimensional, vou ter que pegar uma ajuda aqui, vou fazer aí, para você ouvir. Tem que pegar, porque realmente, para seguir a ordem, senão a gente se perde. E vamos ficar numa situação ruim, né? O Liban, que já está abrindo aqui. O próximo, então, eu falei do que o paciente é. E vamos continuar o dimensional. Então, o dimensional, que é o que o paciente é, vou repetir, para eu ouvir essa pequena interrupção, podem ser considerados os transtornos de personalidade. Pessoas que têm transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade são vários, né? Hoje, o mais famoso, o mais comentado é o transtorno borderline de personalidade. Mas, como o tema é depressão e tristeza, saiu do DSM-5, mas existem os grandes psiquiatras do início do século, que mudaram o rumo da psiquiatria mundial, eles falam de uma personalidade depressiva também. Aquela pessoa amarga, pesada, incapaz de ver o lado bom da vida e que aquilo faz parte dela, não é uma doença, não é nada. Eu tive um conhecido meu, estudou medicina na faculdade comigo, que os colegas, a gente se reunia para dizer, olha, um caso vivo aí de personalidade depressiva. Essa classificação caiu, mas nem sempre o que cai por uma canetada deixa de existir, não é? E, nesse caso do dimensional, não existe um cérebro defeituoso, obviamente. E o tratamento, o que é? É terapia, orientar, tentar fazer a pessoa pensar sobre sua forma de ser e de existir, não é? Que é o que o paciente é, o que o paciente tem, o que o paciente é. Agora, nós vamos para a perspectiva comportamental, que é o que o paciente faz. Isso é muito sério, porque aí nós vamos encontrar, no momento aqui, os distúrbios graves de comportamento, não é? Que podem ser em função de aprendizado ou pode ser em função de alguma coisa que vem de dentro. Um dos exemplos particulares que a gente pensa, tem, por exemplo, os transtornos do sono, que é constitucional, os transtornos alimentares, por exemplo, a pessoa, o que ela faz numa anorexia? Ela para de comer. Então, você está diante de um comportamento complicadíssimo. Para nós, analistas, é claro que isso vai ser trabalhado no sentido de descobrir as razões internas que levam essa pessoa a fazer esse tipo de coisa. Podemos falar também do uso de drogas, por exemplo, dependência de álcool, que são perspectivas psiquiátricas que aparecem, ou seja, a patologia aparece em função de atos da pessoa. A pessoa bebe muito, usa droga, então ela adoece, o adoecimento é muito descrito em função de quê? Do que o paciente faz. E a última perspectiva é a perspectiva da história de vida. A procura de tratamento não é dada por uma doença, pelo que a pessoa é ou pelo que a pessoa faz. A procura do tratamento, a procura de ajuda, principalmente das psicoterapias, é pelo que a pessoa vivencia. e uma das coisas que incomoda muito é a tristeza. Engloba, então, o quê? Coisas que a pessoa vivencia e que traz muita angústia para ela. O luto, as perdas, a inveja, uma pessoa muito invejosa, sofre muito com a vitória do outro. Isso parece, falado assim, parece que não existe, mas existe sim. e você pode, então, atendê-lo em psicoterapia, tentar ver por que precisa ter essa vivência, não consegue ver em si as qualidades próprias e vai ficar numa situação de invejar o outro. O diagnóstico e sua importância. Uma das coisas importantíssimas em medicina é o diagnóstico, e o diagnóstico psiquiátrico é dos mais complicados e complexos. Por quê? Porque é muito subjetivo. Antigamente, se tinha dez nomes para a mesma doença ou para o mesmo quadro sindrômico, agora vai dar. O exemplo da depressão. Perfeito. Então, a depressão é um dos grandes exemplos do diagnóstico psiquiátrico. se você pensar, ela pode estar nessas quatro perspectivas que eu disse. É uma doença, é uma doença clara, as depressões melancólicas, as depressões do bipolar, as depressões que eu vou descrever daqui a um minuto, que realmente paralisam e mutilam o ser humano. Ela pode ser dimensional, como eu falei, a pessoa pode ter uma personalidade, com tendência depressiva. Quando uma depressão é doença, você vai fazer o quê? Tratar com medicamentos e outros tratamentos biológicos, como, por exemplo, o SCT, que hoje tem uma visão completamente diferente daquele choque que se usava para torturar a doente mental. isso praticamente não existe mais, mas é um tratamento que, em algum tipo de depressão, às vezes, ainda é muito importante, mas, ao contrário do asilo, dos hospícios, ele é feito em hospitais ou em clínicas por anestesistas, com todos os cuidados possíveis, tirou aquele ar de que seria uma tortura. Pode estar presente fundamentalmente na história de vida, nas vivências de perda, de derrotas, as vivências de solidão intensa. E, aqui, a tristeza pode ser a causa de toda a sintomatologia da pessoa. E, agora, nós vamos falar um minuto de conceitos fundamentais. Próximo, por favor, Frederico, sobe um pouquinho. Os conceitos fundamentais. Esse? Não, esse, esse. A depressão é um transtorno do humor. Uma função psíquica chamada afetividade. O que que é afetividade? É a capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Compreende o estado de ânimo ou humor, que, por isso, chama transtorno bipolar de humor. Ou os sentimentos, as emoções e as paixões. Então, isso tudo está englobado numa função psíquica da mais alta importância chamada afetividade. Por exemplo, uma das características da esquizofrenia é que a pessoa embota essa afetividade. Ele não demonstra afeto, ele não demonstra o que ele sente. É como se ele vivesse no mundo dele chamado mundo autista. Apesar de não ser um autista criança, é uma das características da esquizofrenia, é o embotamento da afetividade e o autismo. Ou seja, eu vivo fora do mundo. Tem uma uma cabine blindada onde eu me escondo. A emoção, então, é uma manifestação emotiva mais intensa, mais rápida, de curta duração, mas nem por isso menos importante. E a tristeza, então, é uma emoção, mas é um sentimento também, que é uma manifestação de afeto, essa vivência de eu sentir as coisas de menor intensidade, mas de muito maior duração. E esses conceitos são muito importantes, porque, atualmente, há uma campanha contra a tristeza, que eu vou falar daqui a um minuto. Mostra o próximo aí, para eu acabar de conceituar. Humor, então, o que é humor? É a soma total desses sentimentos presentes na consciência em dado momento. É a tonalidade afetiva que acompanha todas as minhas atividades, as percepções, as representações, os conceitos, num determinado momento, e que varia de acordo com o meu mundo interno e com as circunstâncias que eu vejo. Por exemplo, você tem uma perda, você não vê o sol, você vê cinza, isso é uma metáfora que se usa muito. O humor, funciona como um óculos escuro, que você põe, você passa a ver o mundo daquela cor. Então, se eu tenho um humor mais triste, mais depressivo, eu tendo a ver o mundo daquela cor, mais cinza, sem graça, sem vida, com pouca emoção, com pouca vontade, que é uma outra função psíquica, que a depressão mata. humor fundamental ou dominante é o humor básico, o que varia pouco com o exterior. Por exemplo, todos nós temos um quanto de humor que é uma marca registrada a nós. Umas pessoas são mais efusivas, mostram mais as emoções, se dão mais com as pessoas e outras são muito mais discretas. Aí entram outros conceitos, que se eu for expandir, a gente não vai sair daqui nem amanhã, como temperamento e outras coisas, mas fica aí embutido aí, o humor fundamental. Então, eu acho que a gente viu emoção, viu afeto, viu sentimento e as paixões, um transbordamento disso tudo. Então, eu quero falar um pouquinho agora dos aspectos da contemporaneidade. Vamos lá? Sobe um pouquinho aí. Ah, está certo. O que que, vamos dizer, acontece no mundo contemporâneo? O que acontece no mundo contemporâneo? Não estou criticando, falando que é melhor, pior, não. É uma constatação. Uma das formas do psiquiatra funcionar, do psicanalista, é observar os fenômenos e de encontro com o que está acontecendo. Por exemplo, a capacidade simbólica é diminuída. As pessoas ficam muito no concreto. E isso leva à diminuição da subjetividade. Por exemplo, uma parte grande do sofrimento com o confinamento é o pouco uso do simbólico e da subjetividade. Então, as pessoas estão sofrendo muito porque não podem fazer os atos da vida deles comum, como, por exemplo, viajar, ir a restaurantes, que são coisas maravilhosas, mas que, na verdade, ocupam um lugar nesse momento dentro da mente da pessoa talvez maior do que deveria ocupar. Uma pessoa mais subjetivizada, capaz de ler mais, capaz de sentir mais um filme, um teatro, que estão agora passando, fazendo lives de teatro, isso tudo então acho que ameniza. Toda situação que você pode usar a sua mente na própria solidão, subjetivando-a, você ganha muito. E a contemporaneidade, isso foi para um segundo plano. A coisa é imediata, é sensorial, é concreta. Então, por exemplo, outra coisa, o culto ao corpo. O corpo passa a tomar uma dimensão, de ser determinante do que eu sou. Então, isso custa muito. A pessoa abre mão de muitos prazeres, não come, tem que comer comida saudável, não pode comer coisas e tem que correr. Eu adoro exercício físico, mas eu acho que você correr, igual eu vejo, eu moro em Nova Lima, vejo as pessoas na estrada, eu vejo a cara de sofrimento do pessoal. Será que precisa disso? Correr 42 quilômetros? É uma coisa impressionante. Eu sempre cito que o grego lá que foi levar a notícia que criou a maratona, ele entregou a carta e morreu, fulminado. Então, é uma coisa assim, acho que além da possibilidade humana. E a gente vê isso nas Olimpíadas, grandes acidentes. Vivemos uma época que o ter prevalece sobre o ser. Isso também é outra coisa muito importante. Por que é importante? Porque, por exemplo, os objetos passam a ser referências pessoais. Não é aquela história que o outro tem que me ver assim. Não é isso, não. Eu acho que estou bem porque tenho um celular 11. se eu não tiver, eu tenho uma vivência de que eu estou para trás, de que eu estou... Isso é muito sério. E é causa de muita tristeza. Mas a pessoa nem percebe que está triste. Mas o mais grave de tudo, que isso é muito estudado, muito falado, é a obrigação de estar bem. As práticas da felicidade. Então, você tem que dançar, tem que estar ao pastral o tempo todo. e não tem lugar para tristeza nesse clima. É impressionante isso que a gente tem observado porque a tristeza é uma coisa chata. A pessoa triste não é tão efusiva, não tem um astral tão grande e lembra a gente o que a gente não quer pensar também dos momentos difíceis das vidas de cada um de nós. Então, eu vou começar a falar sobre a tristeza. Então, a tristeza pode ser uma emoção ou um sentimento. Uma notícia, um acontecimento. Perdas variadas levam à tristeza. Quando é súbita, trata-se de uma emoção. De um modo geral, de uma duração mais rápida. Quando se prolonga, tem-se uma tristeza de pequena intensidade, mas mais duradoura. fala-se nela como um sentimento, então. Então, a tristeza é uma emoção e é um sentimento. Continuar, por favor. A tristeza, a pessoa está triste, mas está exercendo suas atividades e não causa grandes prejuízos na vida de relação. Ele não vai à festa, não vai a isso, mas ele consegue se relacionar, trabalhar, ser educado. um dos maiores, a meu ver, um dos maiores psiquiatras do século XX foi um espanhol chamado López Zibor. E ele descreve a tristeza como um desbotamento. É em espanhol, mas o desbotamento é, assim, o empalidece, fica pálido, empalidece, perde a cor, uma falta de colorido. Ele diz que a tristeza é isso. E afirma que uma das características da tristeza é não ter planos para o futuro. Não é que não tenha planos, eu não tenho vontade de fazer planos para o futuro. Isso é diferente da depressão que eu vou mostrar daqui um pouquinho. E a gente vê isso, por exemplo, o que está acontecendo agora? Eu tenho ouvido dos meus pacientes, dos meus amigos, que ninguém fala da tristeza, mas o que aconteceu? Nosso presente, nosso momento presente deu uma rebaixada grande. Nós estamos vivendo com o passado, histórias que a gente tem e com a perspectiva de futuro. Mas está difícil fazer planos. Então, a minha visão é que nós estamos vivendo um momento de tristeza generalizada, que não chega a ser doença mental, não chega a ser nada disso. mas deve ser pensado, porque a nossa vida presente está esvaziada demais ainda. Outro dia, um amigo meu foi num restaurante e falou que se sentiu meio mal, porque achou estranho tudo, ele achou que era uma coisa meio fake, ficar no restaurante, não serviam bebidas para ele, todo mundo muito distante, e ele não se sentiu bem. E me chamou muita atenção essa descrição dele. Mas nos Estados Unidos foi publicado um livro chamado A Tristeza Perdida. Esses autores são dois sociólogos importantíssimos que eles dizem o seguinte, que a tristeza foi transformada em depressão. Então, o sentimento, uma emoção humana que existe desde que o homem é homem, que existe desde que a terra foi feita, você tem momentos de alegria, momentos de tristeza, mas que isso foi, então, transformado em depressão. Então, ele critica muito essas classificações atuais, que têm grande valor, porque, por exemplo, elas universalizaram os termos. Como eu falei no início, um psiquiatra na França chamava a esquizofrenia de um nome, o outro na Alemanha de outro, o outro na América Latina de outro. Então, as classificações psiquiátricas uniram isso, então, fizeram uma linguagem universal para a psiquiatria. Mas eles acham que, no caso da depressão, tem erros, que muitas coisas que são consideradas depressão, na verdade, são tristezas. Por exemplo, eu já vou adiantar uma coisa aqui, que talvez apareça daqui, porque eu não tenho esses slides na minha cabeça de cor, que, por exemplo, um dos critérios para diagnóstico de depressão é o tempo. Então, eles acham que tristeza mais de duas semanas seria depressão. E eles alegam que não, tem muita tristeza que dura mais de, só para citar um exemplo, que dura mais de duas semanas. Então, essa questão, acho que eu defini a tristeza, depois eu vou ter um critério comparativo do que é tristeza e do que é depressão. Vamos para a depressão, então. Sobe aí, por favor. Então, depressão é doença e precisa ser vista e tratada usando critérios médicos e psicológicos. existe e pode ser muito perigosa. Estamos no mesmo da prevenção do suicídio. A causa do suicídio são depressões graves. As pessoas ficam arrumando motivos externos, mas, na verdade, naquele momento houve um esvaziamento depressivo profundo e a pessoa não vê outra saída se não se matar. Então, é um mal que mata muita gente e que pode ser evitado se a gente tiver um olhar para esse perigo da depressão, por exemplo. O psicanalista vê, o terapeuta vê, o fisioterapeuta pode pensar e se preocupar com isso, porque é uma das lutas atuais é prevenir o suicídio. As práticas psicoterápicas ajudam no tratamento, mas, quando é depressão mesmo, o uso de medicamentos eu acho imprescindível. E tem um largo espectro dos quadros depressivos, que eu não vou descrever, porque ficaria muito enfadônio e é muito difícil de, falando assim, a gente conseguir ver grandes diferenças entre um quadro e outro. Então, eu vou usar apenas o que o DSM-5, que é a última classificação americana, coloca. Então, tinha jeito de baixar um pouquinho, Frederico? Depressão, então? Corta. Os slides, eles ficaram desconfigurados. Então, na hora que a gente passa, ele corta. Isso é competência do psiquiatra que fez. Depressão, sintomas importantes. Vamos lá, sobe para esse, próximo. aí. Não, tem que subir mais um pouquinho. Não, mas não. Então, tá. Então, para se fazer um diagnóstico de depressão, conforme o DSM-5 recomenda, você precisa ter pelo menos cinco dos sintomas descritos. Isso, para um psiquiatra mais velho como eu, é uma coisa meio até agressiva, porque a psiquiatria que eu aprendi era muito em função do relacionamento. Então, eu vejo um paciente, eu entro em interação com ele e a depressão dele, a fala dele, a narrativa dele, ou o silêncio dele, o mutismo dele, vai me impressionando e eu vou conseguindo ter uma ideia exata do que ele sente. O maior livro já escrito sobre psicopatologia era um filósofo, Karl Jaspers, ele viveu no hospital psiquiátrico e ele diz que o diagnóstico psiquiátrico é através da empatia, da capacidade do psiquiatra sentir, apreender o que está no paciente. Mas aí, tentando as estatísticas, os computadores, a modernidade, etc., os diagnósticos são feitos assim. Então, para falar que a depressão precisa ter cinco sintomas dos que estão abaixo. Que vai caracterizar um quadro de transtorno depressivo maior, que é um quadro importante que a gente precisa ter em mente. Mas, desses cinco, dois, tem que ser humor deprimido ou a perda do interesse ou prazer pela vida que se chama anedonia. E ambos representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, antes da crise depressiva. Então, eu acho que estou sendo claro, isso é muito importante que fique claro. Precisa ter uma classificação com sete ou oito sintomas, que eu vou enumerar alguns, mas pelo menos um dos dois fundamentais, que é o humor deprimido ou anedonia tem que estar presente para configurar um quadro de transtorno depressivo maior. Então, o próximo, essa parte escritiva, né? Humor deprimido. Humor deprimido tem que ser, vamos dizer, ele é contínuo, ele é contínuo, ele, a maior parte do dia, deixa eu só chegar aqui para eu conseguir ler aqui, então, eu vou saltar coisas importantes, desculpem, né? Então, já estou na depressão, é, cinco sintomas lá, o humor deprimido, na maior parte do dia, ele está deprimido, quase todos os dias, e não só pode ser avaliado pela fala do paciente, como a observação de um familiar, o familiar descreve para você, olha, ele fica assim, triste, amuado, calado, quieto, e isso fica o tempo todo assim, né? Então, o que que seria o humor deprimido? Triste, vazio, sem esperanças, um desânimo profundo, e, por exemplo, o terceiro fala, parece choroso, não quer falar, tem muita dificuldade em responder, então, há uma descrição clara, é aquela coisa, a gente, às vezes, não sabe definir, mas percebe claramente o que é. Outro sintoma é uma acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas as atividades, para mim, esse é o grande sintoma depressivo, chama anedonia, é a falta de sensação de prazer em atos que, naturalmente, proporcionaria o prazer. Então, isso, por exemplo, na medicina geral, isso é muito importante, porque você, por exemplo, um paciente com uma infecção, está desanimado, prostrado, você olha, quantas vezes, eu trabalhei muitos anos no hospital geral, os clínicos me chamam, ele está deprimido, com uma simples pergunta, eu dizia, não, ele não está deprimido, ele está depauperado, desanimado, por falta de vigor físico, com uma simples pergunta, eu perguntava para o paciente, assim, o que você gostaria de fazer quando saísse daqui, né? Ah, doutor, eu estou doido para comer uma lasanha, para comer um quibe, para comer, eu, quando fiquei mal, eu sonhava em comer um quibe, né? Então, isso porque eu não estava deprimido, se está deprimido, o cara vai, não quero nem penso nisso, não tem nenhum interesse por nada do mundo externo. Então, a pessoa pode estar doente, depauperado, mas há dentro dele uma chama de vida. Então, essa simples pergunta é importantíssima, e muitos colegas têm preguiça de fazer, não estou cruzando ninguém, não, mas não fazem. então vamos ver os sintomas depressivos, que precisam ser vistos, né? Então, ó, outros sintomas depressivos, perda ou ganho de peso, redução ou aumento do apetite, insônia, esse sintoma merece ser comentado, por exemplo, a insônia do deprimido, ela é terminal, basicamente, é a pior das insônias, né? Você, a pessoa acorda às quatro horas da manhã, e isso caiu da classificação, não se fala mais nisso, mas quando eu estudava medicina com os grandes psiquiatras, e eu acredito nisso até hoje, a pior horário para o deprimido grave é de manhã, ele acorda mal, e até melhora um pouco durante o dia, isso é o ritmo, cicadiano, melhora durante o dia, não é uma melhora significativa, mas de manhã é a hora que a pessoa tem vontade de morrer, imagina assim, olha, eu vou viver, vou atravessar um deserto, o dia é horrível, eu não quero levantar, eu não quero acordar, e você vai olhar no relógio quatro e meia, cinco horas, é um horror isso, e são as insônias mais difíceis de serem tratadas, na verdade, se trata isso com antidepressivo, cuidando da depressão, você dá um remédio para ajudar a dormir, mas na verdade, o que se vê é que a depressão, à medida que melhora, ele melhora ou regulariza às vezes o sono, o retardo psicomotor, a pessoa fica lenta, isso é outra característica, mas que hoje, com os antidepressivos, uma gama enorme de tratamento, isso diminuiu bem, mas, por exemplo, antes do uso indiscriminado, talvez, de antidepressivo, um período antes do Prozac, os remédios eram muito cruéis, eram remédios que aumentavam muito o peso, diminuíam o ritmo intestinal, diminuíam a urina, dava alguns efeitos colaterais, às vezes, gravíssimos, por exemplo, tinha um que, em hospital psiquiátrico, você precisava chegar a dose muito alta de antidepressivo, que chamava colo paralítico, a pessoa, o intestino parava de se movimentar, então, dava um quadro horroroso de prisão de ventre, de fecalomas, que precisavam de intervenção médica, então, realmente, era uma coisa muito ruim tratar a depressão, e eles ficavam assim, a psicomotricidade ficava muito inibida, mas tem algo da psicomotricidade que é muito importante falar, até para os familiares, para as pessoas, para os outros colegas que não são psiquiatras, que isso, antigamente, era muito observado, hoje menos, mas eu tenho ouvido notícias disso, na verdade, os antidepressivos melhoram essa psicomotricidade antes de melhorar a depressão, então, o que acontece? Às vezes, o cara está prostrado, não tem nem força para se matar, então, essa psicomotricidade aumenta, melhora, e são momentos muito perigosos de suicídio, então, até, por exemplo, a terceira semana de tratamento com antidepressivo, é preciso ter algum cuidado com o paciente, porque ele fica com mais forças, mas aquele mundo interno, o desespero, a vontade de morrer, ainda não passou, então, são períodos, de latência do tratamento que precisam ser bem observados, não é? Uma característica da depressão que é importantíssima é a fadiga ou perda de energia, isso é batata, isso é dificilmente, mas esse aqui, o próximo, é mais psíquico, é uma coisa que eu valorizo muito, o deprimido tem um sentimento de inutilidade, uma culpa excessiva, inapropriada, pode ser até delirante, tem a descrição de sintomas da depressão maior com sintomas psicóticos, a pessoa acha que acabou com a vida dos filhos, que ele é culpado da família não ser feliz, por exemplo, esses crimes que a gente escuta falar, o cheiro mata a mulher, os filhos e se suicida, o motivo é esse, eles chegam a dizer que eu vou tirar a minha família desse suplício, que é esse mundo, e você vê que vira e mexe se você lê no jornal isso, a pessoa não quer matar, ele está fazendo um bem para a família na cabeça, doente, do deprimido grave, são depressões muito graves, não é gente? Não quero assustar ninguém não, e esse sentimento de culpa é impressionante, e o mais grave é que a lógica, a gente tenta argumentar com lógica, não, você não tem nada disso, isso não funciona, porque aí eu li recentemente que voltaram a acreditar que os sintomas depressivos podem ser por si só meio psicóticos, ou seja, o que é isso? Não tem muita relação com a realidade, porque quando tem, é uma depressão reativa, que pode ser forte, ou uma tristeza, que nós vamos falar daqui a um minuto, o deprimido, então, tem uma capacidade diminuída para pensar, concentrar, as indecisões são totais, pensamento recorrente de morte, às vezes eles não falam para você, eu queria me matar, mas se eu morresse seria bom, eu não tenho coragem de me matar, mas se eu morresse, e pode haver tentativas de suicídio, tentativas de suicídio, são graves quando o seguinte, quando a pessoa te fala que fez planos, eu vou me suicidar assim, aí você fica mais atento, e quando já teve tentativa de suicídio, o risco aumenta muito também, então, qualquer tentativa de suicídio merece total atenção nossa, total, então, agora eu vou entrar nas diferenças entre tristeza e depressão, isso aqui, quando o Frederico me chamou para fazer a live, eu descobri esse livro, um colega me falou, então, eu leio o livro do Deori Bottega, da Unicamp, Deori, conhecido nosso, ele já veio a Belo Horizonte várias vezes, professor de psiquiatria, eu acho que até aposentou agora, da Unicamp, e está tão bem feito, ele não, eu copiei dele, mas deu um toque meu na forma de apresentação, porque ele faz um quadro, eu não gosto muito de quadros, então, eu isolei as diferenças e pus cada uma num slide, uma pena que meus slides, é porque eu aventurei fazer um outro programa, devia ter feito no PowerPoint, mas eu aventurei e estou pagando o preço, então, a diferença entre depressão e tristeza é baseada no livro do Neuri. Ah, não, tristeza dura horas ou dias ou até semanas. Eu conheço tristeza com todas as características de tristeza que duram muito tempo, né? Por exemplo, uma grande perda, você perde um ser querido, perde um emprego importante, perde uma função, a depressão dura semanas e meses, esse tempo para mim é um critério muito usado, tido como muito importante e que foi o critério dos mais questionados nesse livro que eu citei, A Tristeza Perdida. Próxima diferença, Fraterina, por favor. Na tristeza, a autoestima definida como se sentisse um peso para os outros está ausente. o triste não se desvaloriza desse jeito, o triste não se desmoraliza como o deprimido faz, né? Uma das características muito importantes da diferença é essa. O Freud, acho que está aqui no próximo, o Freud tem um trabalho da psicanálise que é lapidar, né? É um dos trabalhos mais importantes da psicanálise, a meu ver, chama Luto e Melancolia. O Freud distingue tudo que nós estamos falando hoje, Luto. Por exemplo, a pessoa perde um ser querido, termina um namoro, ninguém pensa nem em atender, nem em tratá-lo. Ele está triste, está desiludido, está sem vontade de viver, né? mas falta aquela coisa da autoestima. Ele não se desmoraliza. O deprimido, que o Freud chamava de melancólico, se acha incompetente, se acha porcaria em todos os setores da vida, um fracassado, um não amado. então, isso, para mim, tem as grandes características da diferença entre tristeza e depressão. Então, o luto, as perdas, todo mundo fica triste. Na tristeza, próximo, por favor. Eu não estou conseguindo ler. Ah! Na tristeza, então, não há a perda da produtividade. pode até diminuir um pouco, a pessoa ter menos tesão, menos vontade para fazer suas coisas, menos entusiasmo, pode haver uma perda, mas ele consegue fazer, se relacionar, etc. Quantas pessoas viveram isso? Nós todos, você perde sua mãe, você está tristíssimo, mas você vai trabalhar, você é capaz de atender um paciente, você é capaz de resolver sua vida. Então, você está diante da tristeza. Na depressão, a capacidade para os atos da vida diária estão muito comprometidos. Pode afetar e ocorre com frequência. Prejuízo até para a higiene pessoal. O deprimido não consegue tomar banho. E a gente critica que é um absurdo, porque ele não consegue mesmo, ele não tem disposição, falta o mínimo de vitalidade, é claro que eu estou falando também de depressões floridas. mas muita gente, esse tipo de perda da capacidade funcional ocorre até em depressões mais leves. A pessoa começa a saltar banho, fazer barba, deixar para lá. E isso tem um custo muito alto para a pessoa. Então, é preciso, agora, mais diferenças aqui, deixa eu ver. A tristeza, os sintomas, é que eu não estou conseguindo localizar aqui, deixa eu ver. Ah, a tristeza, é, na tristeza, geralmente, isso é mais descritivo, se eu não ler, às vezes eu não lembro tudo. A tristeza, geralmente, a pessoa consegue, às vezes, se animar durante uma conversa, isso é uma brincadeira, isso a gente vê com as pessoas queridas, a pessoa está de luto, mas você conta uma história, ele dá uma risada, ele sintoniza, ele está atento, de repente some, esse é o triste. O deprimido nunca se anima. Essa característica é impressionante. Como nós estamos no mundo libanês, eu me lembrei, eu não sei se tem alguém aqui me assistindo que viveu isso comigo. Quando eu estudava medicina no Rio, uma das coisas boas do fim de semana é que na Senhor dos Passos tinham três restaurantes libaneses, o Cedro do Líbano, o Sírio-Libanês e o Habib. o Cedro do Líbano era lotado, o Sírio-Libanês lotado e o Habib vazio e era melhor das comidas. E às vezes eu ia lá durante a semana para comprar coisas e perguntava, gente, a comida do Habib é tão boa, porque o Habib não dá boa tarde para ninguém. e aí eu comecei a observar o Habib. O Habib era um deprimido típico. Ele ficava fazendo conta, tinha uma, não sei se era a esposa dele, chegava um cliente, ele não te cumprimentava. Eu, como sou muito falante, etc., eu sempre ia falar com ele, boa tarde, Habib. e tal. Aí ele não respondia, ele mexia com a cabeça. E era a melhor comida, e era vazio. Você vê como a depressão espanta. Ele não tinha nenhum, ele não conseguia ter nenhuma simpatia com a clientela. Devia ser uma depressão grave, porque ele banhece para perder dinheiro assim, mas ele, enquanto eu fiquei no Rio, eu dava preferência, porque acho que era minha veia psiquiatra, que eu já presente lá, porque eu achava a melhor comida. Ele servia um chancliche com azeite e cebola de entrada e uma conserva de nabo com pepino, que era um negócio inscritível, uma maravilha. Então, a próxima, não dá para subir um pouquinho? Não. Não, não dá, não. Só para ver do que se trata, só para ver do que se trata, eu vejo aqui. Se quiser, eu posso ler. aqui, tristeza, os sintomas corporais são mínimos. Isso. É, na depressão, na tristeza, os sintomas corporais, o cansaço, a sensação de mal-estar, na tristeza, a gente quase não existe. A pessoa tem uma consciência de que está triste, tem capacidade crítica. na depressão, é raro que não custa com cansaço exagerado. Qualquer coisa que a pessoa faz, ela fica mal, exausta, se reclama muito, faz parte da vida essa reclamação toda. e, na tristeza, a lentidão psíquica e motora é leve ou ausente completamente. A pessoa está triste, mas levanta, pega as coisas, faz tudo o que tem que fazer. na depressão, existe uma... existe... É sempre observada uma lentidão, sempre, no pensamento, mesmo nas depressões leves. Na tristeza, as ideias suicidas são improváveis e não citadas pelas pessoas. Pode, às vezes, falar, nossa, eu morrer seria bom. Não sei se vocês sabem disso, o psiquiatra faz parte do roteiro da consulta você perguntar direto para o paciente. Você já pensou em suicídio? Isso choca um pouco, mas é uma pergunta importante. Quando você dá abertura, as pessoas acabam falando para você. Alguns tristes ficam até horrorizados quando você faz isso. Não, Deus me livre, eu sou muito católico, nunca pensei nisso. Na depressão, são comuns, sempre presentes, e exigem cuidados especiais, como eu falei, dos familiares, dos parentes e tudo. Quando é relatado, vou repetir, porque esse dado é muito importante, fantasias ou a maneira como eu cometeria o suicídio exige muito mais atenção. Esse risco é uma das causas de internação para o deprimido, é o risco do suicídio. Então, eu vou... Estou quase terminando, gente. A diferença entre tristeza e depressão ainda. O professor Neuri, ele fala depressão-tristeza. é diferente da depressão-doença. Olha que coisa bonita. A primeira faz parte da vida. Tem potencial transformador. Já a depressão é paralisante, te impede, te mutila. Isso são conceitos que eu acho muito importantes. O título do livro do professor Neuri é esse, A Tristeza Transforma e a Depressão Paralisa. A depressão, então, é paralisante. O paciente não consegue produzir, pois perde a capacidade de pensar e seu pragmatismo, a sua objetividade, a sua capacidade prática para realizar tarefas torna-se muito prejudicada. Nas formas graves, coloca em risco a própria vida. Enquanto as doenças físicas comprometem os órgãos e algumas funções, a depressão compromete o todo, o sujeito em si. Enquanto você tem um problema hepático, você está com uma disfunção do fígado. Na depressão e nas doenças mentais, é você, sua forma de existir, a sua forma de ser no mundo é que está comprometida. E isso, então, eu acho que mostra a importância da especialidade dos psiquiatras, dos psicanalistas. E uma das questões da live é, vamos dizer, estimular os deprimidos, que às vezes a pessoa é deprimida e não sabe, eu sou assim mesmo e não é, a procurar algum tipo de ajuda. Muitas vezes, por que a tristeza transforma? porque muitas vezes a tristeza leva a grandes transformações, pois como se trata de uma emoção ou sentimento, ela pode desencadear vontade de mudanças, vontade de ser outra pessoa. Você procura ajuda, procura esporte, procura ioga, procura pilates, procura namorada, procura alguma coisa, procura ser assumida das dificuldades que tem, e ela pode ser transformadora. Esse é um ponto muito importante. Em psicanálise, por exemplo, se sabe que quando o paciente começa a perceber seu funcionamento e fica triste, você está a um passo das mudanças. É fundamental para o insight a capacidade de estar triste. E como não podia se deixar de ser, eu termino defendendo a tristeza. Por quê? Porque a tristeza é medicada. Um sentimento normal como é a alegria, a satisfação. Todas as famílias passam por tristezas, passam por enterros, por festas, por perdas, por tudo na vida. Então, você vai ter tristezas e alegrias. Mas a medicina atualmente houve uma avalanche de antidepressivos que custam caro, são remédios caros e que são ministrados a qualquer tristeza. Por exemplo, o rapaz termina com a namorada, o clínico prescreve, o clínico prescreve o depressivo. E não deixa, às vezes, a pessoa vivenciar um pouco a tristeza. Não deixa a pessoa sair daquela coisa e crescer e desenvolver. E eu termino, então, com uma frase famosa do Gibran, que aquele que nunca viu a tristeza nunca reconhecerá a alegria. O nosso querido Gibran, Caril Gibran. Esse era um recado que eu tentei dar da forma mais simples possível. Espero ter passado alguma coisa de mensagem. doutor Sérgio, eu acredito que o senhor conseguiu sintetizar essa aula, que seria, demoraria horas, o senhor conseguiu sintetizar em 60 minutos e nós nem vimos passar esses 60 minutos. E o melhor, conseguiu fazê-lo de modo que, para os leigos, se tornasse fácil compreender. nós temos aqui várias manifestações aqui no nosso chat. Eu gostaria de cumprimentar um por um, mas a audiência hoje está alta, então não vou conseguir fazê-lo. Foi bom, e, bom, eu, em primeiro lugar, também quero agradecer os nossos apoiadores da Fundação Libanesa, o Grupo Supernócio, o Vila Árabe, Restaurantes e Empório, a Riero, Dili, Papine, Advogados, a Buraxi, de Advogados Associados, a Simples Factory, a Aspron, com quem temos um termo de cooperação técnica para atendimento dos adolescentes por nossa área de saúde. Enfim, agradeço a todos os nossos conselheiros, apoiadores, doadores e voluntários. Surgiram aqui perguntas sobre o aumento do caso de depressão. A Virgínia está fazendo aqui uma pergunta, ela diz aqui, o aumento dos casos de depressão é uma realidade ou está sendo, muitas vezes, confundida com a tristeza? o que o senhor acha de você? Não, não tem, na verdade, acho que proporcionalmente, cresceu porque qualquer coisa se usa remédio, não é? Então, sem critérios de diagnóstico, porque é muito mais fácil, você quer achar, não, ando triste, ando chateado, etc., etc., o médico chega, em vez de te ouvir, em vez de te estimular a pensar para ver o que está acontecendo com você, o que você pode mudar da sua vida, ele dá um remédio que melhora efetivamente, né? Teve um trabalho feito em São Paulo, uma meta-análise com 4 mil pessoas, grupo tomando antidepressivo e outros não tomando antidepressivo, todo mundo melhorou, mesmo quem nunca foi deprimido, melhorou. Por quê? Porque não é possível viver sem núcleos de tristeza, né? Então, esses núcleos melhoram, né? Mas não traz mudanças substanciais para a vida da pessoa. Agora, o número aumentou muito, porque isso é batata, milhões de coisas antigas não eram consideradas depressão. Por exemplo, aquela pessoa aborrecida, eu me lembro de uma mulher que trabalhava num cartório, você não podia chegar aquela... Aliás, eu esqueci de falar, uma das coisas que a depressão traz muito é a irritabilidade, né? ela te tratava mal, irritada, qualquer coisa. E isso eram pessoas ranzinzas, chatas, que eram, ela é a si mesmo, não é a si mesmo, eram depressões, né? Que cursavam com irritabilidade, pessoas que, por exemplo, não conseguiam nada na vida, mas que não apresentavam com clareza um sintoma psiquiátrico, eram deixadas de lado. e então não era feito diagnóstico de depressão. E o terceiro ponto muito importante, que eu sempre falei isso, o deprimido incomoda menos, porque, por exemplo, o esquizofrênico, ele surto, ele briga, ele agride, ele sai, ele atua, né? O drogado, a mesma coisa, o deprimido, às vezes, fica quieto, então ele não incomoda, então isso passa batido, entende? Só quando piora muito, então, na verdade, eu não sei se aumentou o número de deprimidos, aumentou o número de diagnósticos de deprimidos. São coisas, né? Se parecem muito claras para mim. E aumentou muito porque toda a tristeza, hoje, se você não falar, olha, eu estou triste, tem que chegar para o meu, mas eu estou triste, eu não estou deprimido, estou trabalhando, estou tomando banho, estou jantando fora, mas estou triste, né? Muitas vezes, esse diagnóstico impreciso se deve ao fato de um profissional não ser o especialista da área, né? Também, também. Se sabe, por exemplo, os jazepínicos eram mais receitados por clínicos do que por psiquiatras, e os antidepressivos estão nesse caminho também. Outra pergunta do nosso voluntário, Dênio Nacli, Patrício também, ele diz o seguinte, Dr. Sérgio, é possível estabelecer relação direta entre as exigências do sistema de mundo da modernidade, incluindo os aspectos gerais que envolvem a vida humana com as psicoses e psicopatias? Olha, eu acho que é aquilo que eu falei, por exemplo, naquela parte da perspectiva constitucional, você vai encontrar pessoas que, diante da pressão da vida, da disputa da vida, da necessidade muito maior de você lutar, por exemplo, você vê, tem quantas escolas de direito, tem só em Belo Horizonte, então você vai estudar direito, você já entra disputando com um bilhão de pessoas, então você vê aquilo, o que vai sobrar para mim. Se a pessoa for frágil, tiver uma estrutura mais frágil, ela pode reagir com doença. Se ela for uma estrutura psicótica, eu não cabia falar sobre isso, mas são duas estruturas básicas que existem, a neurótica e a psicótica. Você pode viver sem nunca aparecer isso. O Freud comparava isso ao cristal, que quando cai, quebra, ele não quebra aleatoriamente, ele quebra seguindo linhas de fragilidade, linhas de forças frágeis. Então, por exemplo, se o cara tem uma estrutura psicótica, diante de um problema grave da vida, ele pode adoecer psicoticamente, pode delirar, pode alterar a realidade, que é o grande sintoma, o perigo da psicose. Agora, psicopatia, não. Psicopatia é um desenvolvimento. Ninguém se torna psicopata. É impressionante isso. E tem demais. Tem duas características fundamentais para a doença mental. Um é o desenvolvimento. O que significa isso? Desde pequeno, você vai observar, você vê um desenvolvimento. Você vai vendo coerência do que o cara está sendo. E tem os processos. Processo é um raio em céu de brigadeiro. Entende? São as psicoses. Isso é muito importante no diagnóstico psiquiátrico. Você distingue. Então, o psicopata e mesmo o neurótico mais grave, porque neuróticos até saiu, porque todos somos, mas a ideia da psicopatia é um desenvolvimento. Você vai atrás. Agora, há um momento onde ela se forma. Por exemplo, do ponto de vista social, o Winnicott descreve a tendência antissocial. Ele acha que o menino que rouba, ele está pedindo ajuda. se a sociedade conseguir ajudar esse menino a ampará-lo, pode ser que ele tome um outro rumo na vida. Mas, como a sociedade no momento não faz isso, ele vai e segue para o crime. Isso é uma... São teorias. Eu acho que, inclusive, a outra pergunta aqui seria se a depressão pode ser genética. acho que o senhor já colocou isso. E pode ser genética mesmo, famílias de deprimidos. Eu não sei te informar com precisão, mas tem estudos já mostrando até genes da depressão. Provavelmente tem. Eu não sei te dizer qual, nem te dar bibliografia, mas, com certeza, tem. A Cristina Melo, nossa companheira, aqui do Rio Grande do Sul, ela faz a seguinte pergunta. Se uma pessoa não está preparada para suportar a doença de um familiar, seria tristeza ou depressão? A princípio, tristeza. Se for frágil e começar realmente a ter grandes prejuízos pessoais, vira tristeza, vira depressão. Pelo seguinte, porque um dos critérios para falar que uma coisa é doença ou não, todo mundo tem traços obsessivos, todo mundo tem traços de tristeza, de alegria, e, no entanto, isso não é sintoma. Por quê? Porque não atrapalha em nada a sua vida. A coisa vira sintoma quando começa a ter prejuízo na sua vida de relação ou na sua vida profissional. Isso é tranquilo para um psiquiatra. A Célia Vasconcelos, ela faz outra pergunta aqui. A reclamação constante e perene pode ser definida como sintoma de depressão ou o fato de falar e desabafar afastam por si só a depressão? A reclamação incessante costuma ser depressão. A amargura é depressão, né? Pessoa que não consegue ver nada de bom, não tem um minuto de alegria, costuma ser depressão. Essas pessoas, às vezes, melhoram demais com o antidepressivo. Não precisa nem terapia. Às vezes, o antidepressivo, sim, a pessoa muda. Você não acredita. Eu já vi isso algumas vezes. Bom, nós estamos vivendo um momento que essas gerações nunca experimentaram. é um misto de confinamento e de guerra. É uma guerra contra um inimigo invisível. Essas gerações nunca passaram por isso, as novas gerações. A minha, a sua. como que o senhor analisa esse contexto? Como que nós devemos enfrentar esse contexto? Em primeiro lugar, se o senhor tem evidenciado um aumento de casos e como que o senhor tem feito para apontar caminhos, ajudar as pessoas a enfrentar esse período? Bom, ultimamente, eu tenho recebido um número maior de pedidos de consulta, mesmo online. eu fiz a fantasia que eu atenderia online meus pacientes e que provavelmente não atenderia novos, mas estou tendo que atender e está sendo boa a experiência. As pessoas muito desanimadas, como eu falei ali, mas eu desenvolvi umas ideias de que, se você não tem o presente, você tem que recriar a sua história. Então, eu tenho, até escrevi um texto que se chama Memórias Criativas, porque tudo que você lê, você lê de novo, com outro olhar. Então, o fato da sua vida, se você o rememora, aquilo traz a subjetividade que te dá muita força para enfrentar esse desespero atual. É aquilo que eu falei, o mundo atual perdeu um pouco o simbólico. Então, eu preciso de ação. Então, eu tenho dado conta, não sem sofrimento, é claro, por exemplo, eu adoro alguns restaurantes que eu ia com meus amigos, tomava vinho, mas eu não entro em desespero, ter vontade de morrer, por exemplo, nem nunca, mas como tem assim, achar que está tudo ruim demais e tal, não entro, por quê? Porque eu sou capaz de usar a minha subjetividade. Então, outro dia, eu fiz uma leitura de um psiquiatra, das coisas que eu estudava na faculdade de psiquiatria e a grandeza daqueles textos, entende? Uma descrição perfeita que você não tem mais, e isso tudo me deu um sentimento de renovação, porque o presente está parado. Atualmente, o que você pode pensar hoje? Eu vou aonde? A gente pode combinar lá no Baltazar, tomar um chope e tal, mas, na verdade, você vai com medo, vai tenso, se chegar alguém muito perto, você vai, sabe? Há uma perda completa da naturalidade. Então, eu estou fazendo muito isso, apelando para as minhas histórias, para a minha vida interior, para coisas que eu posso utilizar. Essas lives, por exemplo, são formas de nos mantermos vivos, dar o nosso recado. por exemplo, eu tenho uma conhecida minha que quer ser tatuadora, ela fez três lágrimas sobre tatuagens, então, ela está tentando manter o desejo dela vivo. É uma forma de interagir, uma nova forma de interagir com a sociedade, com aqueles que, com quem tínhamos, inclusive, contato antes desse distanciamento. Eu acho que as pessoas estão utilizando as redes sociais também para essa finalidade. Agora, eu fico imaginando, fantasiando, como que seria um contexto de pandemia sem essas ferramentas tecnológicas que hoje estão à disposição. Acho que esse enfrentamento nosso seria muito mais difícil. agora, uma outra, falando de rede social, uma das causas, o senhor colocou bem, essa questão do ter ao invés do ser, na atualidade, tem sido uma questão constante que tem causado muitos comportamentos, tristezas e tudo, é a influência das redes sociais. Me parece que as redes sociais pintam um quadro de beleza só, quando a vida não é só aquilo e as pessoas acabam não... Quando elas se colocam diante do quadro que não é aquela perfeição das redes sociais, elas acabam também enfrentando dificuldades. Eu não sei, o senhor poderia comentar sobre isso? O maior prazer porque eu penso isso. Outro dia, uma analista vendo uma postagem minha no Facebook, me mandou um comentário longo, dizendo assim, olha, estou adorando as suas postagens, porque esse é um dos poucos que está falando da tristeza, porque é a dificuldade do ser humano de lidar com a tristeza. Então, nós estamos vivendo num período muito triste. Você está vendo mil mortos por dia, pessoas perdendo emprego. Por exemplo, tem um amigo nosso querido, vou falar o nome, o Dárcio Ribeiro de São Paulo, ele fez um teatro que foi inaugurado em novembro. Um teatro maravilhoso com restaurante, com café, e não deu tempo nem dele fazer três ou quatro espetáculos. Então, por exemplo, falar disso dá tristeza. Você vê seu amigo, um ator em florescência, crescendo, perde tudo, de repente. Não perdeu, não, porque ele é um guerreiro, ele agora está fazendo uma peça num estacionamento. As pessoas entram de carro, ele consegue sintonizar o som nos rádios dos carros. Então, você vê, olha a criatividade, ele está vivo, ele não está deixando... Agora, muita gente não tem essa força. mudança. todo esse movimento de rede social, na verdade, é uma tentativa de negar a parte triste da vida. E banaliza uma alegria que não existe. Então, o sentimento é fake, as notícias podem não ser fake, mas o sentimento é fake. Sabe? De repente, você começa a criar coisas, isso é muito importante, muito sério. Agora, tem uma coisa que eu queria falar que você vai gostar também. O Roberto Carlos tem uma música que fala assim, cartas já não adiantam mais. Lives também, daqui a um pouco, não vai adiantar mais. O contato virtual não vai adiantar mais, vai precisar de abraço. É, o calor, o calor do abraço. Mas aí, nós vamos voltar a fazer se a vacina ajudar e chegar, nós vamos voltar a fazer na situação libanesa também. E a Sabá está aí para fazer os lanches queridos, não é? É, exatamente. Ela está aqui. Bom, houve uma pergunta aqui, é claro que não é o tema dessa nossa live de hoje, mas a pessoa pergunta sobre a síndrome do pânico. poderia falar brevemente sobre a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um quadro muito antigo, né? Que o velho Freud descreveu como neurose de angústia. Por que que é? É uma coisa que chama muita atenção, porque, por exemplo, as neuroses é aquilo que eu falei do desenvolvimento. Você consegue unir o sintoma a coisas do passado da pessoa. Numa análise, você consegue isso. Freud conseguiu. Hoje não se usa muito essas técnicas mais, mas, teoricamente, é uma forma de explicar. O pânico seria uma angústia livre. A coisa sai sem estar ligada a nada. Eu vou repetir o assíduo do pânico. As pessoas que descreveram falavam que era maremoto e mar de almirante. De repente, você está no mar de almirante, a coisa vira... E é isso. Agora, só a título de informação, 90% que chamam de síndrome do pânico não é síndrome do pânico. A síndrome do pânico é mais rara do que... É o que se chama hoje de transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa tem sudorese, tem taquicardia. A síndrome do pânico é uma coisa mais aguda, é uma vivência de morte. Prova tanto que ela foi indicada no início para os cardiologistas, que era uma vivência tão intensa. E os psiquiatras biológicos afirmam que o Freud afirmava que não era caso de análise da síndrome do pânico. Nós achamos que não. Se você fizer uma análise mais profunda, você vai descobrir que a síndrome do pânico está ligada a momentos não lembrados dos primeiros momentos, até dos primeiros meses de vida. Então, ficou alguma impressão e a neurociência está mostrando que isso é possível, né? Então, você consegue, talvez, com holding, com amparo, a pessoa até regredir a pó próximo ali e diminuir essa sensação. Agora, os remédios são muito eficazes também, né? Respondido? Respondido. Bom, a Sabah, o senhor mencionou e ela respondeu aqui no chat. Mandou um abraço e parabenizou e também mandou uma mensagem dizendo, depois que acabar essa pandemia, vamos fazer jantar árabe e vai ter hibre cru para matar a saudade. You are a Anak. You are a Anak. Bom, são vários aqui os comentários, as saudações. Jorge Calil Canut dizendo que é uma honra ouvir meu tio Sérgio, sempre genial e de uma inteligência ímpar. Enfim, muitos comentários. meu grande amigo de infância, o Zé Leonardo, que está aí, acho que você já sentou ele. Alda Leonel de Capitólio, Minas Gerais, Maria Amélia, Joana de Melo, Sandra Bacara, Dauca Capanema, Kátia Bicalho, Sônia Buraxi, de minha mãe, Sandra Brito Goulart, Rosália Perissé, Ricardo Keddi. Meu irmão, ele é meu irmão. O pessoal todo é muito amigo que você citou. Jorge Butros da Fundação da Diáspora, da Fundação Cristã da Diáspora Libanesa, São Paulo. Que me deu a cidadania, foram eles que me deram a cidadania. Isso é importante. Jorge Butros está aqui nos prestigiando, sempre nos prestigiando. Fundação Irmã da Fundação Libanesa de Minas Gerais. Também conduzida pelo consul de Campinas, consul honorário do Líbano em Campinas, Milet Ruri e pelo Jorge Butros. Patrícia Buraxi de Tavares, Elenice Paiva, muitas pessoas. Muitos abraços, parabéns, saudações. Bom, eu queria, doutor Sérgio, tem outras perguntas, mas diante do avançado da hora, do adiantado da hora, já são oito e meia, nós já ultrapassamos aqui o tempo que normalmente ficamos. são realmente uma grande alegria ter tido aqui a oportunidade de fazer essa live, justamente no mês de setembro, que é um mês referência, o setembro amarelo. No ano passado, nós também tivemos uma palestra maravilhosa, presencial com o doutor Elimar, doutora Tânia e outros participantes na sede da Fundação Libanesa. Então, esse ano, nós tivemos que fazer virtualmente, mas em compensação também podemos ter a presença virtual de tantas pessoas de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil, aqui. Mais uma vez, eu agradeço essa chance que nós tivemos de poder desfrutar dessa sua apresentação. Agradeço a presença de todos, peço que se inscrevam no nosso canal. Nós, periodicamente, realizamos as lives da Fundação Libanesa, eventos que, após a pandemia, quero ter a alegria de continuar fazendo virtual, mas também presencialmente. Doutor Sérgio, então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em poder participar e foi muito intenso para mim essa aula também. muito obrigado. Bom, boa noite a todos e se inscrevam no canal da Fulibã, deixem o seu like e procurem saber sobre as ações da Fundação Libanesa. o nosso site fulibã.org.br, o nosso Instagram, fulibã, arroba fulibã. Cumprimentar também Eli Antônio Cury, de Goiás, está mandando um abraço. É algo importante, tem uma editora. É muito prazer, doutor Eli. Marta Rueig, e tantos outros aqui. Marta Rueig é de Uberaba, psicóloga também. Ah, sim. Seja bem-vinda, mano. E todos os outros sintam-se cumprimentados. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima. Tchau.